O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é despertador dos vadios, minha filha. Eu posso pelo menos saber onde você andou toda noite. Que roupas são aquelas ali atiradas no mato, quase na porta de casa desse? E a senhora acha que eu sei o que as pessoas atiram no mato? Eu tenho mais do que fazer da minha vida. E isso inclui não te dar satisfações. Eu já sou crescidinha demais para te capturar os teus sermões, mamãe. Olha para estas mãos. Olha, olha para estas mãos. Olha. Já sujei. E eu volto a sujar. Porque só eu. Porque só eu pego e tiro todas as cobras e ratos que tentam atravessar o meu caminho. Praga és tu, Daisy. Trazer e bruxaria aqui para dentro de casa. Trouxe. E traria mais vezes se soubesse que teriam resultados. É. Porque aqui, ele é quem inferta. É. Vocês acusam-me por eu não ter filhos, não é? No contrário. Vocês, mas é, deviam agradecerme. Porque eu, eu sempre fiz de tudo pelo meu marido. Eu nunca desisti, Ivandro. Ivandro, eu nunca desisti de nós. Amor. Baby. 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 O que é isto? Eu não te conheço. Não, 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 não. O que é isto? O que foi? Ivandro. 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 O que é isto? Fora. Não. Não. Não te esqueças de nada, Daisy. Não te prendas. Há coisas que não fazem sentido. Tens que seguir em frente. Bom, decidimos abrir uma investigação mais profunda. É... Perante aos novos fatos. A morte da sua mãe não foi natural. Não. Infelizmente. Desculpem, senhores agentes. Mas essa afirmação é completamente absurda. Eu sou médico. Eu fui o primeiro a confirmar o óbito. Verdade. A Isaura podia ter morido por diversas outras razões. Doutor, nós só estamos a tentar fazer o nosso trabalho. E honestamente... Sinceramente, eu acho um erro investigar a morte da Isaura. A dor é recente. E continua a interrogar a família. Sem motivos concretos e sem saber por onde vão. Atenção. Eu estarei a ver e a ouvir tudo. Se mencionar sequer o nome do justo, prepara-te para a tua vida na aldeia para ser um paraíso comparado ao que te espera. Percebeste? Tu deves ter o cérebro ainda menor que o dela. Eu sei quem é. Deve ser igualzinha a irmã. Capazes de fazer de tudo para conseguirem o que querem. Vou te ver e volte a wet. Oi, rapaz. Oi!